O povo quer votar direta já! Bora ter, velho! Bora ter! Bora ter! Boa tarde! Boa tarde! Este dia é um dia muito especial. Nós trabalhamos com o paradigma de ciências sociais cidadãs, que naturalmente, embora saibam que o conhecimento que nós procuramos produzir é um conhecimento que não está na sua produção, diretamente vinculado à realidade e às lutas coletivas, mas nós trabalhamos, na nossa perspectiva das hipotensologias do Sul e das ciências sociais, exatamente na perspectiva de uma luta por uma sociedade contra a opção capitalista, colonialista e patriarcal, a qual, para nós, é a formulação mais rica, mais densa que pode ser uma luta por democracia. E, neste momento, um país que nos é muito querido, que nos é muito querido e é muito querido, atravessa um momento muito difícil e nós não daríamos testemunho das hipotensologias do Sul se dessemos a nossa aula como se nada se estivesse a passar no Brasil. Seria legalmente um desmentido daquilo que a gente procura dizer hipotensologicamente. E, para sermos coerentes hipotensologicamente, temos que ter em conta a situação em que o país, o Brasil, se encontra um grande país, um país que está no nosso coração e que, mesmo que não estivesse, era muito importante que nós pudéssemos tomar em atenção a situação que se passa no país. E é uma situação grave porque sempre nós mantivemos, e pagámos até um preço por isso, de que tinha havido algum golpe institucional. Alguns dos nossos estudantes do curso de grão, alguns se lembram aqui pelo facto de terem feito aquilo que vós acabaste de fazer, isto é, de gritar fora-tembar e ter os cartazes fora-tembar. Ela era vice-procuradora-geral do Brasil e foi demitida desse lugar logo depois do nosso curso de grão no ano passado, pela fotografia dela ter aparecido num vídeo da Reija em que diziam que os alunos do professor Boaventura estavam envolvidos na política e que um funcionário do Estado brasileiro, alto funcionário, neste caso uma alta funcionária, estava envolvida numa luta contra a estabilidade democrática do país. Honra-nos seja. Fizemos muito bem, ela fez muito bem. Estar aqui conosco, ela hoje deve sentir-se feliz, exatamente, de nós continuarmos aqui porque tínhamos razão. e houve realmente um golpe e, obviamente, os golpes agora sucedem-se, se calhar uns aos outros, devido à dinâmica que foi criada no Brasil. Hoje, um dos nossos melhores cómicos de tiras de banda desenhada, documentário político, é o Bartone. não sei se vê no público, ele referia que alguém lhe perguntava então parece que o Presidente Temer está a dizer que isto parece um golpe contra ele, a resposta do Bartone é ah, sim, ele deve saber disso, porque diz ele sabe. Eu disse que ele sabe. Portanto, é esta a situação que a gente se encontra. É uma situação grave porque, realmente, para muitos é uma grande surpresa como é que a TV Globo e os grandes oligopólios mediáticos que tiveram papel fundamental no golpe hoje estão a promover exatamente a eliminação política dos golpistas. e esta é uma situação que nos leva a pensar. Há uma decapitação da classe política no Brasil que aparece que neste momento vai e acompanha todo o espectro político dos partidos todos. Já não é, obviamente, apenas o PT que foi o objetivo e o algo privilegiado. Parece, agora, que é todo o sistema político no seu conjunto e para a democracia isto, obviamente, significa um problema, porque significa que todos os partidos com densidade política parece que estão, neste momento, à beira do colapso devido à generalizada corrupção. E quando isto acontece, torna-se ainda mais ridículo e quando a gente vê as quantidades e as quantias e o traço que foi feito dos dinheiros que foram andando de mão em mão torna-se ainda mais ridículo como se tenha querido liquidar um ex-presidente que tanto fez por aquele Brasil por causa de um triplex. Torna-se, agora, realmente, extremamente ridículo tudo aquilo que se passou até agora para além do facto, obviamente, de que a vítima desse golpe inicial foi, como eu sempre tenho dito, política que são mais homestras da América Latina e, talvez, do mundo, a Dilma Rousseff. Portanto, isto mostra que é uma situação de suspensão política muito grave. Acho que nós devemos, naturalmente, neste momento, ter em consideração a gravidade da situação e devemos, naturalmente, todos nós mobilizarmos por uma situação que venha repor a ordem democrática no país, uma vez que ela foi realmente posta em causa, precisamente, através do golpe institucional que ocorreu. Não me surpreende, obviamente, que o tema não queira renunciar porque, se renunciar, pode ser preso e, portanto, não vai querer renunciar por essa situação simples. E, portanto, tudo vai depender agora de quê? Daquilo que a gente tem dito e, realmente, também fico, não fico feliz por isso, porque, como digo, não é preciso ser bom sociólogo para pensar que a democracia no Brasil hoje se vai defender nas ruas. E ela está na rua e é nas ruas que ela vai ter que se defender para, exatamente, fazer pressão para que haja um estabelecimento da democracia, o que parece que só pode ser através da direta já. E, naturalmente, isso levanta muito problema porque o próprio ex-presidente Lula vai pedir publicamente as direta já quando tem uma série de denúncias ainda não resolvidas à sua volta. E, portanto, é muito, por fato, possível que não deixem, efetivamente, levar a cabo esse seu desidrato. De todo modo, é essa a pressão que se tem que fazer. Penso eu, como cidadão internacionalmente comprometido com o Brasil há muito tempo, essa pressão com as direta já, essa pressão que tem que ser feita na rua e, quiçá, não é o momento de nós... É um momento de luta, não é um momento de cantar triunfos, mesmo com as direta já. A direta já é um processo muito importante, mas é preciso ter muito cuidado. O Brasil pode cair num governo de juízes. Se, efetivamente, o processo desta... Que, neste momento, é, de alguma maneira, estranho, porque a justificação que parece surgir é que o tema foi muito importante para decapitar o PT, que era, fundamentalmente, em meu entender, o grande objetivo do imperialismo norte-americano era a internet das elites brasileiras, era realmente eliminar o PT da cena política, mas este governo é demasiadamente fraco para levar a cabo as brutais reformas políticas que eles querem instaurar. E, realmente, quer na reforma da Providência, quer na CLT, nos direitos laborais, são reformas brutais que estão a ser propostas e, naturalmente, tornou-se claro que este governo não tinha poder para levar a cabo. A minha interpretação é que é por isso que a Globo, agora, solta, larga o Temer e deixou cair, precisamente, à procura de uma solução. Em outras circunstâncias, nós já vimos este filme no passado, em outras circunstâncias, poderia ser extremamente perigoso no sentido de criar uma comissão pública tão grande que levasse a uma outra ditadura militar. E é muito importante a gente saber que nós estamos hoje num tempo que é diferente. Não me parece hoje que o neoliberalismo internacional e o imperialismo internacional queira ou esteja disponível. Também não sei se os militares brasileiros são disponíveis para isso. É preciso ver que, como sabem, o pacto de transição no Brasil foi um pacto que não permitiu que se fizesse justiça sobre os crimes da ditadura, como sabem, ao contrário da Argentina, e, portanto, isso é motivo de alguma preocupação, mas não me parece que seja isso o que está neste momento na agenda. Agora, qual é a solução? Ela vai passar, e só poderia passar do ponto de vista democrático e por direita já, mas vamos ver quem são as lideranças políticas que sobrevivem a este tsunami para poderem levar a cabo realmente as direitas já e um governo de constabilidade. Temos, hoje, essa possibilidade de governo de juízes. Nós passámos na Itália, que há uns 20 ou 30 anos, uma situação relativamente semelhante em que se destruturou, precisamente devido a uma operação judicial que tenham características diferentes, mas teve o mesmo efeito, chamado Mãos Limpas, que decapitou praticamente toda a classe política italiana e que, bem mais tarde, desestruturada essa classe política, um governo que foi momentaneamente de juízes e, finalmente, foi Berlusconi, que foi, de todos os lugares políticos, aquele que ninguém imaginaria que podia vir a emergir desta crise política. Portanto, não me parece que seja um momento de grande otimismo acerca do resultado, de otimismo e, sim, força acerca do processo. E esse processo é, realmente, aquele que, hoje, nas ruas brasileiras, é esse que eu apoiaria, é esse o processo das direitas já. Que o povo volta a decidir, porque o povo tinha decidido, tinha elegido a sua presidente. Foi um golpe institucional que impediu que o povo pudesse ser recorrado pacificamente dessa forma, com todos os erros que podemos imaginar. Uma coisa é um erro político, outra coisa é uma eleição e uma legitimidade democrática. Portanto, é preciso repor, obviamente, essa legitimidade. E ela, me parece que, neste momento, é através de um processo político democrático rápido. tem que haver, naturalmente, alguma alteração constitucional. Não é, assim, tão fora do comum que ela ocorre. Noutros países ela tem acontecido, mas, obviamente, ela só se faz pela pressão popular. E, portanto, eu daqui mando a minha saudação a todos os democratas brasileiros que estão, e a todas as democratas brasileiras que estão nas ruas em defesa da democracia, e quero que todos vós me acompanhem, exatamente, nesse período de direta já a luta política do momento. Muito obrigado. Aplausos